Eu vejo do lado de lá um grupo heterogêneo. Muitos deputados, senadores, líderes, ex-prefeitos. Todo mundo se uniu contra nós. O que a sociedade tem que entender é que se eu estou fazendo muita obra em Rondonópolis, investindo muito, isso ninguém pode negar, é porque eu estou leve. Eu não tenho uma carga muito grande nas minhas costas. Se ganhar um do lado de lá, vai ser tanta gente para dividir poder que não vai sobrar para a cidade. Eu prefiro do jeito que nós estamos. Enxuto, pequeno, mas pronto para ajudar a dar um salto maior na cidade. Por que a nossa cidade tem uma capacidade de investimento de 18% enquanto qualquer município é 2, 3? Por que a nossa cidade está dando certo? As obras estão saindo, porque nós não estamos com aquela carga nas costas. Devendo favor para muita gente. Nós estamos nós com nós mesmos. E com o povo. Então nós vamos poder dar um resultado para o povo maior. Porque nós estamos mais leve, homogêneo, leve. Agora do lado de lá, é quatro deputados estaduais. É senador, é ex-prefeito, é projeto. Quando você vê, está uma carga, um comprometimento. Por isso que as coisas não andam.